Alguém viu o filme em casa? Vocês viram? Ela viu? Vocês viram o tempo? Eu não. Tá. Então, já deve ter uma ideia, né? E quem é que estava na aula passada, na aula do curso passado? Isso. Falando um pouquinho só para o seu... Semana passada, você quer falar? Vocês querem? Quem mais quer? Semana aula. Você quer? Não. Tomamos o meu pão? É. Tá bom. Tô muito cheio. Tô muito cheio. Tô muito cheio com esse curso, gente. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, né? Mas a gente mora juntos lá com a Bíblia. E ela veio assim, eu tô dando uma dedicação especial porque meio que eu botei em tudo que eu queria trabalhar, né? e fazer atento que eu estava a fim de conseguir botar no mesmo corpo essas aparentes linhas de estuda indisparada que estão a cada lado, que são científicas, estudando o rumo, esquizoanálise, ontologia vessana, foguete. Então, é um curso que está exigindo bastante também o estudo, porque também tem coisas aqui que são coisas que eu estou conhecendo agora, tipo o livro que eu vou falar hoje, do Comunidade dos Espectros, do Fabião Duguenha, que é ex-adventino. Ele é um livro difícil, é bem, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, um ano, meio, ano e meio. É um livro que, nossa, é teologia e direito profundo, que ele chama de antropotécnicas, as antropotécnicas fundadoras da humanidade. Então, ele vai se dedicar muito a trabalhar em teologia e direito, só que do ponto de vista filosófico, né? E aí, ele é um recadidadiano, e ele é venso, ele tem uma... Então, foi pedreiro, assim, o Giordano Bruno, é um absurdo, né? O Giordano Bruno... Elas ficam pensando, mas eu me lembro de Paulo, literalmente, assim, porque é imperaturno hermética, e eu não sou reconhecedora de emitir, mas é uma coisa que eu estou enfrentando agora, por causa do... por causa do... do tecno-xamanismo. Eu tenho uma discussão... Eu não gosto muito dessa divisão. Quem faz muito essa divisão é o Pedro Sola, que é espanhol, um curador espanhol de arte e tecnologia de software livre. Assim, o nome é super bem, e ele fala, Giordano me filha uma técnica que se chama Nitto, porque Giordano me filha uma técnica que se chama Nitto, Eu falei espanhol, mas ele mora mais por muito tempo, e agora está indo um pouco na Colômbia. Então, o que ele diz, basicamente, é que a tradição de impossível tecno-xamanismo, um instrumento de software livre com que ele trabalha, principalmente relacionado à Inglaterra, tem muito mais a ver com alquimia, com magia, com a ideia da matéria, do que propriamente com índio, com xamanismo, com virações de povo comunais, com as comunidades, com cosmogonias próprias, ele acha que a tradição desses grupos europeus vem mais na vertente era um sinergisto, cultismo, alquimia, idade média e renascentismo. Bom, e como é uma coisa que eu gosto muito desse cara, que eu ia falar no passado, mas eu estou indo andando tudo, do andar de hoje, eu gosto muito desse cara que eu fiz nesse livro, que se chama Jonathan Camps, e o Johnny, o Johnny é uma figura, ele deve ter uns 56 anos, bonachão, bebedor de cerveja, com as bochechinhas rosa, careca, ela vem aquela... olha, olha, o Johnny é doce, não é doce? O Johnny Camps, quando eu conheci ele em Londres, ele morava no CAC, ele tinha essa espécie de oficina, de conserto, de computadores velhos, e a casa dele é toda feita de computadores velhos, tipo a mesa, a cama, e é todo eletrônico, e ele trabalha muito com alquimia, né? Ele vem dessa tradição do Johnny B, John Lee, que foi o contemporâneo inglês, do... 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 e quando eu fiz esses cursos nele, que eu vou mostrar o que eu disse para vocês, que foi a descristalização, eu fiquei muito apaixonada também por esse... essa aula, né? Essa... essa coisa... é... da experimentação mágica, eles... ele e o Martin House, que é um amigo dele, eles fazem os trabalhos do tipo... para terremônios, que é o lugar que se... então vocês vão ver como as coisas estão conectadas. Ele também é o lugar que se lançou os primeiros colegas do mundo na Alemanha nazista, e o Hitler investiu muito dinheiro nesses V2, né? Nesses colegas sem tripulação, sem tripulação e sem motivo de piloto, controlado da base, da base de Benelundi, e até a Inglaterra explodir a Inglaterra estabiladamente, porque nunca acertava o alvo, mesmo assim, matou mais de 1.500 pessoas, mas mandaram também mais de 5 mil foguetes. Mas era um foguete competitivo para viver com espaço, ou fizeram foguete normalmente para ser misto? Então, a brincadeira é assim, o Von Braun, que é um pouco o que a gente vai falar bastante disso no, acho que, dois pontos, mas o Von Braun tinha essa maravilha, deseja, essa loucura, absurda de lançar foguetes no espaço, né? Ele tem um livro chamado Ação de Marte, A Loja do Mars, tudo isso. Mas ele foi engolfado pelo sistema nazista e teve que fazer. A princípio, ele não é um nazista clássico, porque ele é um cientista que trabalhou com o nazismo, então ele tem que ter uma uma história, assim, de recurso, esse passado, enfim, mas ele foi, ele trabalhou com o nazismo e foi o engenheiro-chefe desses foguetes que matou muita gente e 25 mil pessoas de idade, de dias, morreram no campo de concentração em Teremundi fazendo os foguetes. A história do foguete é uma história bélica e com muitas mortes. E esse lugar é sinistro, então por causa desse trabalho aí, por causa da minha tese sobre o público espacial, eu acabei indo para Teremundi e esse trabalho que o Johnny Kemp e o Martin House fizeram foi ir com uns uns aparelhos de escuta fantasmal de espectros e captaram muitos sons ali em Teremundi e acabaram captando nas paredes, eles não são espíritas e não acham que as pessoas estão presas nas paredes, eles não são um tipo mais espiritualista, eles são mais ocultistas, alquimistas e gostam de fazer esse estudo de espectrologia. E foi procurando trabalhos como esse, sobre espectros, que eu acabei encontrando na internet o livro Comunidade dos Espectros, do Fábio do Enco, que é outra versão, mas que nos deixa muito claro que essas grandes questões teológicas estão indo à tona de novo. As questões, as grandes questões filosóficas, biológicas, lá do início do cristianismo ou mesmo as questões do hermetismo, elas estão retornando no presente. E é o que eu vou seguir, então eu não vou falar para a aula passada, eu vou emendar depois e a gente fala para a aula passada. Não é que interessante, a pergunta, a pergunta mais interessante da nossa cirurgia, a Lívia disse que eu não tenho capacidade de sítere, a quantidade de coisas que eu escrevi. Eu só tenho vício de tese, assim, ele faz uma tese e nunca mais para de fazer uma. Estou fazendo interessante. Mas é interessante, você tem nada de ligar aqui. Oi? Posso te ligar? Fala. Sai, pode. Posso fazer um comentário? Pode. Você sabe quem é o Jack Parsons? Não. O Jack Parsons, ele era um mago que era um dos discípulos mais próximos do Alistair Crowley. Ele foi o cara que inventou o laboratório de produção de foguetes nos Estados Unidos. ele foi o cara que teve a ideia inicial de fazer combustível para foguetes. A NASA não existia e a NASA acabou surgindo como uma derivação desse laboratório que ele fez. Ele morreu escondido dentro do laboratório depois de fazer uma operação mágica para tentar encarnar a Babalon que era o arquétipo feminino do Crowley que era a santa puta. Ele dizia que acabou é uma daquela mulher casta e nesse momento o sagrado feminino ele se materializou através da santa puta que era a matéria que aceita todos. E aí ele queria fazer uma reencarnação do fato da Babalon. Ele fez esse mega ritual para isso e logo depois ele entrou no laboratório dele de combustível de foguetes que foi completamente explodido. Foi um dos caras que eu que principiou esse movimento de aterramento da Ressonócio 30. É, mas é uma controvérsia, né? Porque os americanos sempre contam a história dizendo que eles... É, mas os Estados Unidos. É, então não é bem assim... Tem uma... Essa coisa de quem descobriu os primeiros os propelentes, né? Jéssica Colchandré. É complicado porque os alemães foi Von Braun mas os chineses os chineses já estavam mandando os corrigos. Tem as mulheres que fizeram os primeiros cpu's também, né? As mulheres fizeram os computadores foram seis mulheres juntas fizeram os primeiros harddits que hoje é minerar, né? para mulheres de mulheres, por exemplo. É a história de... Ah, quem diga que foi diferente? Foi não é, então... E logo depois foram os russos, né? Ah, sim. Nem falamos os russos. Na imagem, claro que foi os russos. Não, falamos logo depois dos japonês. Falamos os russos. Sim, os russos têm uma história antiga com... com a propulsão e mandar coisas para o espaço. É, os... Na morte de Lênin estava... os biocosmistas estavam lá dizendo vencemos o espaço agora vamos vencer a morte. Os russos têm uma história de peso aí dentro. O que é isso? É... É... Então... A ideia aqui é pensar um pouco na questão do Neaçu que é entre o Neaçu não sei se vocês conhecem é um filósofo de uns 40 e poucos anos francês também e ele está escrevendo um livro sobre a ressurreição dos mortos, né? Só que ele é um racionalista um filósofo francês não é nenhum espiritualista mas ele está indo pensando a ressurreição dos mortos pela lógica fazendo uma lógica e... E aí o Fabián Loduén esse argentino que eu estou falando para vocês ele pega essa fala do Neaçu né? E diz ó Neaçu se aparta tanto das religiões históricas quanto do ateísmo das primeiras dado que o Deus postulado não pode evitar catástrofes mortes sem luto revelando nesse mesmo acontecer sua inexistência porque Deus morreu mesmo assim foi depois da Segunda Guerra Mundial né? Foi aí que as pessoas ficaram muito o pensamento se separando dentro de Deus porque não dá para acreditar num Deus que deixa essa quantidade de catástrofes e luto e sofrimento então isso é meio que a prova da sua inexistência e no caso do Neaçu tampouco é um ateísta dado que a rigor todo postulado ateu deveria sustentar não apenas que Deus não existe mas igualmente tampouco existirá alguma vez nesse ponto vem o pensamento de Neaçu Deus não existe ainda mas pode vir a emergir no futuro como um acontecimento possível e é essa questão filosófica que é de ponta dentro do da filosofia contemporânea que vai negociar diretamente com todas essas teorias futuristas presentes no nosso cotidiano sobre tecnologia né Deus não existente mas por vir ausente em ato mas virtualmente possível engendrado e contudo suficientemente poderoso a ponto de tornar possível a ressalvação dos malos e aí ele faz uma relação muito interessante entre as teorias estou falando do pessoal eu ainda não entrei no estado de concentração no projeto despeço desculpem vai acontecer ele pega a teoria do Neaçu estou falando do Fabiano Duenha com Andini da Comunidade dos Espectros e ele vai discutir isso com o transumanismo o transumanismo vocês devem lembrar do que que é né o transumanismo é a a ideia que vem do singularity singularidade que é esse projeto que também vem de uma universidade formada entre NASA e Google não é pouca coisa todos nós devemos temer até porque os melhores alunos chineses estão lá então digamos que é um projeto de bilionário científico de pesquisas biológicas e o transumanismo ele vai pensar várias coisas interessantes para a gente que está trabalhando com o técnico de xamanismo pensando nessa ideia de se por um lado a gente né está aí atrás dos conhecimentos mais ancestrais indígenas comunitários animistas relação da subjetividade da matéria trazer o conhecimento xamânico para dentro do nosso contexto pensar o fim do mundo e pensar a a relação que os índios como sobreviventes tiveram até agora com com toda a multiplicidade da natureza das naturezas e aí a gente pensa no transumanismo do outro lado como se fosse isso não é uma oposição né mas só para a gente vislumbrar assim do outro lado tem essa teorias da singularidade que não é a mesma singularidade do Deleuze que eles estão pensando em criar Deus por que eles estão pensando em criar Deus por causa desse projeto de futuro que eles já estão já deram marcha que é a ideia dos uploads da memória dos sujeitos e a construção de uma grande coletividade de cérebros humanos misturados com inteligência artificial e essas duas coisas juntas criarem um cérebro gigante que vai avançar eles estão gritando verdade fecha a porta rumo ao infinito e ao projeto de ocupação de outros espaços mas o transhumanismo ele é completamente lógico né e ele começa a dizer que a singularidade mesmo essa singularidade esse projeto transhumanista ele vai começar a acontecer daqui uns 15 anos 2030 eles falam 2030 2040 essas coisas já vão estar acontecendo e é por formas muito lógicas assim por exemplo o computador que essas minas criaram era gigante pegava um prédio inteiro né agora tudo que aquele computador fazia você consegue fazer num um celular celular que você usa no bolso como eles falam que é exponencial que a tecnologia ela a conta a conta dela é exponencial ela não é linear né 1,2,3,4,5 ela é 1,2,4,8,16,7,2,7 de 1 a 30 se dá 30 passos na conta exponencial você já está muito mais avançado do que no 30 30 passos para um projeto revolucionista exponencial é muito mais avançado do que o linear e a tecnologia ela é exponencial porque você nunca começa você sempre trabalha a partir da última produção a última coisa feita então a ideia deles é que em 2030 2040 provavelmente isso que a gente chama de celular já vai ter já vai ter sido colocado no nosso cérebro dentro do nosso ouvido as coisas tendem a para a nanopolítica né então é muito fácil ver o que eles estão falando não é nenhum absurdo assim pensar nesses uploads que aliás estava vendo um comentário ontem antes de ontem já tem acontecido né muito precariamente sempre usando animais e tal mas já estão já estão se fazendo testes de pegar a memória é de fazer pilotes testes ainda está muito incipiente mas estão avançando nesse sentido e não é qualquer lugar né não é a PUC do Rio de Janeiro que não tem esses bilhões de dólares de investimento em projetos como esses então é uma tendência muito concreta o projeto transumanista e aí eu gosto muito do que o 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 teológico da igreja cristã, inclusive um projeto teológico de matar o João Bruno, que morreu na fogueira por tentar fazer uma reforma dentro da igreja católica, porque tinha o projeto de fazer uma reforma do tamanho ou até maior do que a reforma que o Lutero fez, porque o Renascimento era esse lugar de... Estava muito vindo à tona todos esses conhecimentos ocultistas antigos, do antigo Egito, da Babilônia, desses lugares mais bondínicos, assim, e eles estavam lendo muito dessas coisas. Foi uma grande decepção para o Renascimento, para todos esses ocultistas do Renascimento, compreender, saber que era um estremergista do ano, segundo século depois de Cristo. Isso foi muita decepção, porque no Renascimento ainda se cria que realmente era um estremergista, era anterior a Moisés. Foi daí que Moisés trouxe todo o sucesso que essa Idade Média de Renascentismo era uma volta, como está acontecendo agora, de certa forma, uma volta muito pesada aos conhecimentos antigos, de cabala, de sofismo, de ocultismo, etc. E o que leva, então, a igreja a destruir é porque ela se vê ameaçada por esse pensamento, né? Ela se vê muito ameaçada por esse pensamento, porque esse pensamento, por princípio, acaba com a ideia de Deus. Esse Pai poderoso, esse Deus descrito por Moisés, ele não sobrevive ao ocultismo mais radical. Porque, por mais que eles falem em Deus, tudo dá... há controvérsias e tal, logicamente, porque existe ametismo cristão e tudo isso. Mas, assim, segundo a linha que eu estou indo, tudo dá a crer que eles são panteístas a princípio, né? Eu tive a revelação em sonho. Eu ficava panteísta, panteísta, mas como panteísmo é uma palavra, às vezes a gente não se dá conta da potência do significado dela, né? A gente fica falando, ah, espectro, mas não vê o fantasma, não vê essas vozes em Peremonde, não ouve. Ah, Deus é panteísta, ele está em todas as coisas, mas não consegue ver o que isso significa. Aí foi interessante ver esses dias de noite, nessas relatações, não sei o quê. Eu tive a visão mesmo que o Giordano queria passar, né? Que é muito parecida com a Idade de Desejo em Deleuze e Gattari, na Esquizoanálise. Que é essa potência avassaladora, assim, de tudo que existe. E existir, né? E existir é esse átimo, assim, que faz com que algo exista ou não exista, que seria Deus. Então, é um Deus muito mais múltiplo, imanente, que habita todas as nossas mulheres, mulher microcelular, né? Ele está em que é matéria e não é matéria. E aí, acaba com essas liturgias todas, que endossam a hierarquia, a representação de Deus na Terra, iria tudo meio por água abaixo. Porque pensar num Deus que está em todas as coisas, é pensar que cada um de nós é Deus, né? E assim vai, cada coisa que existe. Então, o ocultismo de Hermes Trimegisto também é muito animista, nesse sentido, né? De que se Deus está em todas as coisas, não estamos mais falando da mesma figura. É muito interessante pensar que quando a gente diz panteísta, a gente fica com essa ideia de Deus estar em todas as coisas. E é uma ideia muito errada essa. Porque esse Deus não foi transformado em um Deus que se diminui pequenininho e fica em todas as coisas. Porque essa visão é ainda achar que existe Deus, esse Deus criador de todas as coisas, né? Esse Deus que no final é onde termina o infinito, é onde bate o infinito. O infinito bate em Deus, porque ele está lá com o corpão dele, assim, fazendo a volta na finitude do universo. Então, você não tem para onde ir, porque ele está num lugar, né? Entende? Essa visão desse Deus aí, católico, ele está, ele ocupa um lugar. Que é o criador do infinito. E nessa época do Giordano Bruno, não se, não se, não se, não se, imagina. O Giordano Bruno foi para, para a fogueira, exatamente para defender coisas como o infinito. O infinito ainda não era uma ideia possível. Mas matematicamente? Nem matematicamente, porque é por aí que começa a surgir também, não é? Descartes, e tudo isso não é por aí também. Século, renascentismo, 1500 e pouco, né? A época das grandes colônias, a época de... Eu fiquei pensando, por que que o Giordano Bruno não veio para cá, para o Brasil? Ele podia ter vindo, ele viajou por toda a Europa nessa época, fugindo da Inquisição da Itália. Ele poderia ter ter um barco, sei lá, na Inglaterra, fugindo da Inquisição. Mas ele era um macho, né? Os machos não fazem isso, os machos heróis. Eles têm que morrer pela sua verdade. E também aqui, logo que começou a vir a colonização portuguesa e espanhola, começaram também as Inquisições. Teve muitas mortes em fogueiras, em degolas aqui no Brasil e em toda a América Latina também. Então, talvez o Giordano Bruno não tivesse chance, mesmo vindo. Enfim, o que eu acho interessante, a gente vai intensificar um pouquinho mais a questão do... Esse cara é massa, gente. Novinho, 40 e poucos aninhos, muito contemporâneo. Geninho. O Fabiano tem todo o que ir. Ele é interessante esse cara. Da Ui Ben-Zaiz, lá. Ele faz uma comparação muito interessante em relação ao transhumanismo. Entre os projetos da Igreja Católica, esses projetos de eternidade, de Deus, e os projetos dos transhumanistas. Porque ele diz, no final das contas, sim, né? Eles vão... Ah, a gente não está gravando áudio, né? Uh-huh. Tá bem. O Belisario pediu um minuto. Ah, despeca. E o Belisario? É... É... Transcendente, né? A comunidade de almas cristãs que voltaria com a ressurreição são essas almas que estão lá preservadas no cimitério que voltam para o Cristo. Sim. E essas cabeças que eles querem colocar no computador são essas mentes sem corpo, que seria impossível, que, na verdade, muita gente que estuda computação diz que é completamente impossível, porque eles estão pensando em uma imagem de memória que seria associada do corpo. Porque, na verdade, aqui não é só um software, um hardware. Isso aqui é um micro-aparato todo. Você não vai tirar a cabeça de alguém. Você desconecta do sensorial, assim, e pronto. Não, mas é que é processo. É processo, porque primeiro você vai se tornando um ciborgue. Não, é... Você pode criar outra coisa. Não é um teatro, né? Mas a ideia inicial do Cuts, a ideia de ampliar simplesmente, como se fosse ter uma continuidade, isso aqui é impossível. Isso aqui é meu momento. É, mas é que eles... É, é natório. Eles são... Eles têm essa pressa, esse cara aí, o Raymond, ele é... apressado, né? Todo mundo diz... Você está falando disso para 2030, 2040, porque você tem pavor da morte. É, muito claro. Você é desesperado. Você já está com 50, então... Se não for agora em 2030, 2040... Tem que ser para ele, né? Vai morrer, vai morrer, vai morrer antes de ver isso acontecer. Mas o... É bem por aí onde o... O Ludrônia vai falar, porque... Ele fala assim, como que é o corpo imaginado na igreja, pela teologia cristã, o corpo que habitaria a Cristianópolis, que é essa cidade... Essa cidade... Essa cidade dos... Dos... Dos arrebatados. E aí ele dá quatro características. São corpos impassíveis, impassividade, sutis, sutileza, agilidade, e claridade. Então, assim... Quantas histórias? São corpos austrais, que... O Tomás de Aquino também... É... Fala muito de como é que vai ser... Vocês escondem os moradores? Eles estão no período de discutir muito profundamente essas coisas teológicas, né? Não só o sexo dos anjos, mas... Então, se nós morreremos e os salvos vão para o reino de Deus, onde toda a nossa vocação, toda a nossa potência vai ser para louvar Deus, louvar o seu esplendor, cantarinhos cânticos de glória, como serão esses corpos que cantam? Vão ter voz? Vão ter garganta? Então, isso tudo era uma discussão... Dentro da igreja, é isso? Dentro da igreja, né? Teólogos, né? É, o que eu uso, porque na Kabbalah, né? O que o atalha está... Dentro da agência imunial, o processo que você faz é o processo de desenvolvimento do corpo de luz, né? Então, o que esses caras de místicos, que estavam no ideal comportamento contra isso, estavam propondo, é se desenvolvendo esse corpo de luz, esse veículo de luz, para você fazer o outro luz, né? De alguma forma, para você... Sim, essa é a relação. Mas dentro da igreja também estava sendo dito isso também. Dentro da igreja também. Por isso que o... O que o Luduinha está falando é que o projeto do transumanismo é um projeto teológico. E por isso que ele está dizendo, não é que porque Deus não exista, Ele não venha a existir, né? Porque esse projeto de Deus presente em todas as coisas, a unipresença, a uniciência e a unipotência é o projeto do grande controle da tecnologia. Porque os transumanistas falam muito isso. Quem? As pessoas vêm nos dizer que o mundo vai acabar, que a ecologia, os ecologistas vêm dizer que não tem água potada, que tem muita pobreza no mundo e que nós estamos indo contra o projeto, né? A civilização. Nós vamos resolver tudo isso. Em 20 anos, nós não vamos ter mais combustível fóssil, energia, não sei só solar. Com 7 milhões, 7 bilhões, sei lá, de dólares, a gente vai resolver o problema da água na África. E papapá, papapá. E tudo com dados muito... Gente, vamos combinar. É NASA e Google. Não é um bando de idiota, tá? Vamos partir daí. Por mais ativista que a gente seja, a gente não está falando com um bando de idiota que não sabe o que está falando, certo? Eles sabem, eles têm essa crença e investem pesado nisso e estão trabalhando para isso, digamos assim. A questão que a gente tem que perguntar é nós quem? Quando eles dizem nós temos a capacidade de resolver a pobreza do mundo, é nós quem a partir de qual ponto de vista? Nós quem? Nós a Google e a NASA. É lógico. E é isso que é a criação de Deus. Porque é a onipotência, a onipresença e a onisciência. É estar em todos os lugares e estar inserido em todos os contextos e determiná-los. A gente tem a mesma coisa que você falou no outro encontro do paralógico francisante contra o espírito revolucionário. Porque aí qual é a revolução possível? Você só tem uma coisa unificada, que olha tudo e cuida de tudo. Qual é o devido, qual é a deriva, o desvio possível dentro desse cenário? Qual é o movimento da criptografia? Os mais radicais pensam que é só aí. É só aí. Você viu o que o garoto que o Delas falou do Brasil, que a gente provavelmente não vê os R3 porque eles estão mandando mensagem criptografada. Sim. Eu vi isso. Muito interessante. Muito interessante, né? Não, não é, não é, não é, não é, não é. É, eu estou, não é. Muito interessante. A senhora falou que o do Rio talvez seja apenas algo muito bem deputado, né? Qual é o sentido da minha deputada? É, a galera do DMT, há algumas pesquisas, né? A Universidade Novo México, Estados Unidos, eles investem uma grana, assim, nessas pesquisas com o DMT, acadêmicos, né? Com aquela pesquisa, assim, você senta no laboratório, é dado uma tal dosagem de DMT para você por determinado tempo, e você vê esses, esses extraterrestres, e leva a problemas para eles resolver. E aí, conforme eles vão resolvendo, você vai passando de nível para comprovar a existência ou não. mas é tudo corpos sutis, né? É o que a gente está falando assim, né? Se esses ETs realmente estão mandando dados, eles provavelmente ou já passaram pelo transumanismo, estão mais avançados, e já são corpos impassíveis, sutis, mais ágeis e claros, não é? Ou, ou não sei, a impassividade é o corpo, eu gosto dessas coisas que, vamos devagar, porque senão a gente passa muito rápido com as ideias e não pega o peso delas, né? O Ludo Minha fala assim, o corpo ressuscitado constitui um paradoxal aperfeiçoamento da biotecnologia divina, a mostrar como, apesar de se supor que a criação fosse perfeita, Deus não tinha verdadeiramente um domínio que só pode adquirir graças ao pecado e à introdução da morte em sua criação. Que é a ideia de, quando Deus fez o mundo nessa mitologia cristã, e judaico-cristã, não foi ele que criou a morte, né? A morte se mete ali por Lúcifer, a traição da mulher, a milha de serpente, mas é por outro, e o outro que o desafia no seu poder. Então, nessa cosmogonia aí teológico-judaico-cristã, Deus só vai vencer a morte realmente depois que nasce o Filho, que é Jesus Cristo, e ele morre pelos pecados do mundo e é ressuscitado. Então, aí, Deus adquiriria aí o seu poder de novo sobre a morte. Isso é teologia, isso a gente está falando de teologia, né? Agora, o que é interessante, ele também chama de esotérico, viu? Ele tem várias coisas que transhumanistas também são esotéricos ou cultistas em várias situações. Então, esse corpo impassível é um corpo que tem a sensibilidade do corpo como o nosso, humano, mas ele fugiu, ele escapou da animalidade. e ele escapou através de Jesus, né? Assim que Jesus se torna o Filho ressuscitado, onde Deus, então, vence a morte, onde ele vira esse corpo de luz, que vem ser, esse corpo sutil, esse corpo não tem, não faz mais cocô. Isso era um problema teológico sério para essa galera que discutia isso. Como é que um corpo ressuscitado, um corpo que vai glorificar Deus, pode fazer cocô? Ou pode ter desejos sexuais? Ou pode ter que se alimentar? Comer, encher o estômago? Esses órgãos são órgãos que nos ligam totalmente aos animais. é isso que nos... O cérebro não, né? Porque o cérebro é o lugar do pensamento, do conhecimento, do ir mais longe. E todo o gnosticismo é humanista nesse sentido. Não só o nosso cérebro é a coisa mais importante que existe no nosso corpo, como ele é o mais importante que existe no mundo. Nós somos a consciência do universo. O universo, ele se... Ele, lá no Big Bang, ele foi se mexendo e se transformando a tal ponto que culminou na produção desse sujeito que observa essa... essa criação e a pensa e é capaz de transformá-la. Então, o cérebro humano, assim como para os transhumanistas da Google e da NASA, é a coisa que mais importa. É... É um projeto extremamente humanista. Humanista e cerebrista, né? Porque não há nada mais potente no universo do que essa capacidade de pensá-lo. e o nosso destino, então, que é uma frase que a NASA fala muito, o nosso destino, então, é sair da Terra e explorar os outros planetas. Mas, nós vamos conseguir isso? Se há 50 anos a NASA estava dizendo vamos conseguir isso com o corpo, colocando... o nosso destino é um bom um... não é isso que o homem sempre fazia? Um, não é isso mesmo? um... 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 dois... um... dois... Um... dois... Um... 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 Aí ele virou um ciborne Agora eu vou ter que ver se for em casa E ele voltou? Ele morreu e virou um ciborne Aí ele volta Não, é toda a teoria do Eu não sei dizer o ciborne Curzwell Curzwell É toda a teoria do Curzwell Só que a Hollywood está fazendo uma crítica Cuidado, se vocês forem fazer a crítica Tem que ser Porque a crítica De Hollywood Ao projeto transformarista É exatamente A da criação de um deus Porque aí ele faz o upload Da própria consciência E o corpo dele se torna Os harbors Pelo mundo inteiro Ele domina Tudo que estiver conectado Então só o que não tem conexão Ele não domina E começou a fazer um desenvolvimento De pesquisa Assim, de cura Então ele montou um lugar Que as pessoas viravam meio Pessoas almejadas Iam lá E ancoradas E elas viravam É bem crítico É bem crítico Crístico Crístico também Crístico Não, é crítico também No sentido de estar criticando Um pouco a visão Crística Meu frio Exatamente O corpo claro A ideia Na Cristianópolis É que você nunca vai deixar De mostrar Os poderes Que você teve Em função do trabalho Que você dedicou a Deus Antes de morrer Mas a gente também vê O que é um corpo claro O que é um corpo claro Claro É lógico É totalmente É um Jesus Cristo loiro Magro É impassível Exatamente Todo esse problema Eles dizem Nós vamos resolver Qual é Ou quem é nós De que jeito Resolver para quem Quem são os Cuidados Então o impassível É esse corpo Que deixou o animal Ele não O próprio curso O próprio curso Eu queria notar aqui De como é que eram Os primeiros órgãos Que iam sair fora Eles tem um projeto Já dos órgãos O primeiro é O estômago Vai ser um dos primeiros Porque é o que faz Faz cagar Basicamente é o que É por onde entra Então o estômago É o primeiro E assim você Elimina a jornalidade Você elimina a territorialidade Também Teoricamente Né Em algum lugar Na elaboração Muito interessante Fale mais Porque o sistema Emocional O sistema Amal Territorial A gente Como foi Só para a gata Só marca o nosso território Aqui é meu Aqui é meu Porque eu midio O carro Exatamente Exatamente Através das excreções Que a gente Determina os espaços Meu data Na minha casa Ele midia Quando tem problemas Com ela Com a outra gata Porque é assim que ele diz Aqui sou eu E aqui é você Então quando você Elimina o sistema anal Você elimina também Essa relação Dessa necessidade De você matar os espaços Através das suas excreções Eu acho que é uma necessidade De limpeza Dessa realidade Mais mundana Do 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 território Esse O que pode Matar Muito interessante Né Porque é exatamente isso O texto Que a gente Que eu Propus Para a gente Estudar Era do Beleza Exatamente Esse É geologia Da moral Geologia Da moral Quem a terra Pensa que é Você não passou Do jogo? Não foi do jogo Que você passou? Não? Eu passei O link Dos livros Inteiros Se você pedisse Para quem quisesse Ela é a geologia Da moral Que vai muito Que tem muito a ver Com o que você falou Porque é sempre A questão da territorialidade Desterritorialidade De territorialização Desterritorialização Que está em jogo E E uma das discussões Mais profundas Do campo teológico Desses corpos sutis É onde eles habitavam Eles habitavam Qual? Ela tem Indignada Tem que ficar Nesse E quando o povo Diz Jesus ainda vai vir Não matou Suficiente Sério Já não teve Morte suficiente Por esse homem Meu Deus Vamos passar Com outra coisa Se a gente vai aprofundar O assunto A gente até começa A entender O eterno Retorno Do Nietzsche Quando tu pensa Que de certa forma Filosoficamente Pelo menos Você se livrou De Deus Já que não é em todas As bases humanas Mas na filosofia E na ciência Aí a ciência Se organiza inteira Para construí-lo E a gente já está Com esse mini-Deus Dentro Dentro dos nossos sistemas Quer dizer Aquela menina Que aparecia lá Que te mataram Cara São duas coisas Desculpa São duas coisas Muito diferentes Eu acho que O que é proposto E aí eu digo isso Porque Eu pratico o esoterismo E batalho Para formar um corpo de luz Mas eu acho que essa questão Do corpo de luz São metáforas Em dado momento No começo do século Você falava A metáfora amazada É a energia Aí agora A magia do caos As magias que eram depois Fala um corpo de informação Não é mais um corpo de luz Mas o que você está falando De alguma forma É assim De uma outra Essa vinda de Deus O retorno de Cristo Não é necessariamente O retorno de um Messias Que vem Determinar várias coisas Mas eu acho que É uma metáfora Para você Se reconectando Com essa capacidade De perceber O animismo das coisas E a vida que existe Nas paredes dessa casa Na rua Em todos os lugares Você se reconectando Com esse reino de Deus Entre aspas Que é o reino Onde tudo é vivo Tudo pulsa E tudo ocorre Mas não como uma experiência Acreditada Externamente Por uma Uma instituição Que massaca Que faz Mas como uma experiência Interna Que te reconecta Com os espaços Para ser a vida Então tem uma diferença Eu acho Entre a questão Cruel E bizarra E falocêntrica Branca Heteronormativa Machista Da igreja católica Com essa outra experiência Uma experiência Eu me identifico um pouco Como de um dever Meio esquerdo Até nessa sociedade Porque a gente não A gente não costuma Falar disso Dessa 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 Desse Desse Do corpo E a sensibilização Ela também é uma Uma sensibilização Em algum lugar A gente está muito Acachapado Pela substância Pela informação Que bombardeia Com tudo isso E não consegue Perceber As coisas mais sutis Então não sei Assim não necessariamente É Essa coisa horrível Mas pode ser também Um pouco é legal animal Sim, sim E também Por que é legal animal Por que a gente tem Que viver legal animal Buscando Alguma outra coisa Que não dá pra aceitar O corpo que é Maneiro legal Também Tem que sempre Não, sim Respondendo Assim Na cabala Você tem No pilar do meio Você tem quatro Cinco esferas Que é a essência Onde vem tudo Malcute Que é o número 10 Que é a matéria Que é o nosso corpo físico De fato Aí você tem Três aqui E aí tem uma Que é invisível Que é a da Af Que é a esfera Que fica aqui No nosso corpo energético Que ela é a esfera De elaboração De uma conexão Entre o corpo físico E esse outro corpo Então na ioda oriental Você trabalha De quase Chakra pra cima O objetivo É a Desincorporação Mas na magia ocidental O trabalho é o oposto O trabalho é de Incorporação Da essência divina Então E da base É trazer A tua raça Exatamente É criar um link Entre as duas coisas É substanciação E de substanciação Acontecer ao mesmo tempo Então não é exatamente Negar o animal Mas é como Como você se utiliza O animal Para você não ser só animal Porque quando você vai Sei lá Você vê a matança E tudo mais Você está sendo só animal Então como a gente Tem a capacidade De ser um pouco mais Do que isso É a matança Não é uma coisa a mais Essa é a questão É uma coisa mais ou menos As coisas estão ali É como que isso se conecta E como que você É Você consegue transitar Né E não é legal O seu animal E se tornar branco Claro Sutil e leve Como é o tamanho que a gente tem Para nós E infacível E infacível Também como que Essas metáforas E esses signos São utilizados Para outros fins Nessa necessidade Nossa mesmo Que tem de explorar As várias camadas Mas sem dúvida Quanto mais conectado Ao animal Mais fácil de ser manipulado Mais fácil de ser manipulado Eu duvidaria E tudo mais ou menos É Então O doido é não se conversar Sobre isso Sobre Não se Incorporar Essa possibilidade De você no seu dia a dia Reconhecer Que você tem Esses campos E se desenvolver Esses campos E tal Hoje o xamanismo Eu não penso o animal Como algo Pelo contrário Do xamanismo Você entra Mas é isso poder Acabar completamente Acabar Porque na verdade São duas Duas forças Ou enfim Várias no caso Mas que o objetivo É trabalhar Para você perceber Uma articulação Entre elas Entendeu E não se desconectar Que é o ponto Como está inicialmente Está desconectado Você pode possivelmente Incorporar isso Mas você não nega Necessariamente A força Imanente Você Você quer Potencializar Ela Através Do Querido Transcendente Pois é Mas E do Parte do Xamanismo Ou pela Teoria Mais radical Da esquizanálise Assim O que vai Estar sendo Colocado Em dúvida É exatamente A ideia Do transcendente E aí Entra a questão Da teologia Da filosofia E do Ocultismo Também Porque de certa Forma O que ele está Falando aqui É que esse corpo Sutil É o corpo Sutil Da teologia Judaico-cristã Não necessariamente De todo Esoterismo Mas ele vai Aproximando Às vezes Com algumas Ideias Do esoterismo Sim Dizendo que Ainda Ainda não Fala abertamente Existe Essa ideia De transcendência Muito evidente Dentro Do ocultismo Também E O Giordano Bruno Eu tive que dar Uma estudadinha Você conhece Cabalo Muito mais Que eu Provavelmente Dei uma Passada Pela Pela ideia De Giordano Bruno Sobre a cabala E ele Considerava Uma Perto Dos egípcios Ele considerava Assim Uma Que a cabala Não alcançava Os níveis Que o Ocultismo Egípcio Alcançava Como eu falei Antes Ele achava Que Moisés Tinha dado Uma entorpecida Com a cabala Petateu Enfim Mas é interessante Essa discussão Claro E eu acho Que é essa A discussão Porque a ideia Do Do Deleuze E o Gattari Da Esquisonálise Um pouco Vem nessa Vertente Do Nietzsche De destruir Com a ideia De transcendência Não existe Comunicação Possível Entre imanência E transcendência Porque transcendência Não existe A transcendência É aquele Deus Ou é aquilo Que está Para além do Infinito Onde todos Os corpos Vão chegar No fundo A transcendência É a tentativa De tentar Ver um lugar E por isso Que a gente Antepõe um pouco O shamanismo Claro que tudo Isso é conceito É um lugar É um lugar Porque se tu Pensa assim Que transcendência É aquilo Que é o nome Do projeto dos caras Projeto do Brian Google Nasa A ideia é De transcendência Se tu Imagina Que existe Esse plano Superior Que deu o start Em todas as coisas E está Lá Sabendo de todas as coisas Como Como Platão dizia Nós somos Aqueles que estão Na caverna E que o máximo Que a gente Encontra São sombras Então a gente Tem que evoluir Para conseguir Aguçar Nossa percepção Nosso pensamento Para conseguir Ver as coisas Como elas são Porque elas já estão Pré-estabelecidas Elas já estão dadas Esse é o projeto Da transcendência É sempre criar Essa ideia Daquilo que nos observa Daquilo que nos olha Daquilo que nos criou Daquilo que Aonde Chegaremos Então Seja na morte Depois da morte É a origem e o fim Então é um lugar É um território É uma coisa Que está ali Enquanto que Numa ideia De imanência Xamanismo E toda essa coisa Trabalhando muito Xamanismo Do Viveiros de Castro Também Que eu curto muito Porque lógico Que tu vai encontrar Outras leituras Xamanicas Que tem Um plano Mais transcendente Enfim É A ideia Não A ideia é que tu é Tu é a coisa mesmo Tu é Feito de pó das estrelas Sim Mas tu também é O cocô Tu é todos os É porque É matéria E memória da matéria Então a relação De busca É com a memória De tudo que existe E como é um projeto Meio reencarnacionista Como os ocultistas São também Reencarnacionistas Mas não reencarnar Daquela ideia espírita Eu morro Aí meu corpo Se vai à natureza E o meu espírito Sobrevive E encarna Naquilo que nasce De novo Não Não nesse sentido É reencarnacionista Porque não existe Como A matéria É Deus Pegando Por Jordão A matéria É o que existe Esse Deus Não existe O que existe é Matéria Sobre matéria Sobre matéria E tudo Tudo que existe É inteligente Tudo que existe Passou Por Ter o Big Bang Estamos em trocas Um pouco sou Estrela Outro Um pouco sou Árbio Um pouco sou Étero Um pouco sou Gás carbônico E estou Na mutação E matéria é energia Matéria é energia Conhecer de energia Com certeza É Então Fica Claro que estamos falando De conceitos Então Não é de verdades Filosofia serve para isso Para a gente Problematizar E avançar E avançar Nosso pensamento Então É um problema Para a Gata Fidelese A transcendência Apesar de que Todo mundo Que critica Eles Como eu falei Na primeira aula Vai falar Da transcendência Da metafísica Da metafísica Da espiritualanálise Porque existe Todos esses Essa cosmogonia Né Esses mitos Esse povo que falta Essa ideia Da virtude Do sujeito criador E ético Que compreende As outras Instâncias As outras existências Compreende Em profundidade Tudo que existe E não só a si mesmo Então Que isso também Seria Num plano ideológico Então Toda essa história Assim de Idealista Ideologia Idealista Metafísica Transcendência Tudo isso Estaria nesse lugar Se a gente Traçasse uma linha Aqui É De Daquilo que cria Estrutura Sedimentação Verdade Se quer Abocanhar Que é estruturar Aquilo Aquela outra coisa Que só quer se movimentar Só quer existir Tem Transcendência No final das contas Seria Um projeto Humano Para Transformar O mundo Na sua Imagem Que é Uma imagem De si mesmo Que é Infinita Que morre Mas eu acho Que isso que tu está falando Tem muito a ver Com termos de lugar de fala Tem muita noção De que eles Estão falando De um olhar colonial Tanto é que eles Falam No Monte Édipo Que o Édipo É Olhar o Édipo Em todas as sociedades Tem a ver Com desejo colonial E de colonizar Então Não por acaso Eles dizem Não tem transcendência Porque claro É diferente Se os de Sanna Dizem O mundo é assim E se os Dois franceses Contam O mundo é assim Tem lugares Diferentes De poder Então Eu acho que eles Têm noção Do lugar de fala deles Quando fala O Nietzsche fala De um eterno retorno O Nietzsche fala De um eterno retorno Claro Cada vez que ele vai lá E mete pau Vem alguém Muito católico E vem e puxa o tapete dele Por que está sempre retornando? Está sempre retornando Nessa cultura Irmã dele Que está puxando o tapete dele Que ele está batendo Então Eu acho que tem a ver Também com olhar Esses lugares de fala Negar a procedência Quem precisa Negar a procedência? Sim Filosofia é uma coisa De homens Brancos É E quem precisa? É isso que eu digo Os de Sano Talvez não precisem Negar a procedência Porque a gente já não para Para pensar Que o jeito que eles contam É É A princípio Nem pensavam nisso Antes de chegar As caravelas Não é E a elaboração binária De transcendente Invalente Também Talvez não seja Um conceito Que esteja dentro Do mundo deles A coisa pode estar Unificada O que é O bom E o corpo Enfim Sei lá Porque por exemplo Os de Sano Dizem qual é a origem Do homem branco Quais não é a origem Mas Ainda que a gente Diga isso Eles falam No mesmo lugar Tão periférico Que eles não precisam dizer O jeito que eu estou contando O mundo É a história do mundo Não precisa Não faz falta dizer Mas Deleuze tem que dizer A gente tem que dizer isso Tipo O jeito que eu estou contando Não é transcendente Ela está indignada Com os transhumanistas É muito É o corpo de preguiça De novo A gente caindo No conto da carochinha De uma série da gente Enquanto Grande quantidade De pessoas De novo Caindo nos contos Da carochinha E criando Um imaginário Que Não faz a gente Conectar mais Não faz a gente Exercitar essa diversidade Não faz a gente Não ter tolerância Com o diferente Pelo contrário Muito pelo contrário Pelo contrário Desse ponto de vista É bem o que você falou É Você diz assim Ah Os negros Sofreram Não sei o que A escravidão E papapá E a não sei o que E a colonização Agora eles vão Eles nunca vão ter a vitória Porque eles Não vão ter Ele vai poder escolher A cor que ele vai ser Não vai precisar Fazer um papo Arraso Passar Pela revolução Igual Que cada um seja um ideal Entre aspas Seremos Eu também acho Isso assustador Essa coisa Essa coisa Da estrópia Acabar com a morte Com a entropia Também Compartido Desse 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 Mas é uma coisa Que a gente tem que Começar a discutir Porque a gente Está negando Mas a gente Usa Mac A gente usa celular A gente está Todo o dia inteiro Não, a gente já está um pouco O Google veio e o celular Ah, é assim então Está certo É, dá para usar o Dutch O Dutchzinho Mas ela acaba voltando para o Google De vez em que Está lá no Dutch Amarradona Daqui a pouco dá um lapso Você volta para o Google E depois vai voltar para o Dutch Não consegui mais até hoje Estou no Google Saí do Google Voltei para o Google Sem querer E eu voltei para o Google Não, e todos nós Né, gente Digamos que a gente esteja Numa etapa inicial Nesse processo Todo Mas que é um processo Que já tem um projeto Não é um processo aleatório Né Não é Esse processo todo Não é aleatório O movimento de criptografia Não é Uma luta Idiota Né Não é Não Não Tem um sentido de assegurar Privilégios a algumas pessoas Também Né E quem são essas pessoas Está muito claro Mais ou menos Porque a gente tem vários Ativistas também Que se utilizam desse mesmo Disso Para conseguir navegar Com segurança No meio dessa parada Tem as duas As duas A ferramenta usada De diversas formas Óbvio que tem O Espírito da Puta Ultrapoderosos Que usam Para assegurar A sua Privacidade Mas também tem Os ativistas Que usam Para assegurar A sua privacidade Porque você vê Os movimentos anarquistas Que estão no mundo Hoje em dia Usando a internet Não tem o Facebook Para se conectar Eles usam outras ferramentas Ferramentas criptografadas Porque senão Eles vão ser expostos Então A sua ferramenta Se comprou Ele o tempo inteiro Exatamente Então tem a fata A fata Se expostos Quando foram Exatamente Foram Muito expostos Graças a Deus A gente teve O jovem E o acelerador Eles foram mais expostos Porque eles usaram A internet Aí Vou ver aqui De si É Você está falando Dos que Usaram Mas sacaram E começaram a usar Criptografia Que são os cosmos Para se comunicar Mas aí você fica Muito num círculo Não é Para que você fala Eu acho que tem Um montão de gente Eu acho que a dissidência Está sempre aí A gente é muito mais Maravilhoso Muito mais poderoso Esse mundo É de Hollywood Cheio de gente lindo Não, é o que Fazer que eles têm Mas não é Porque Do tipo O planeta Terra Está Cercado de satélites A gente já vive Num planeta Meu que blindado É Mas tem muita gente Produzindo fissura Tipo Fissura Geralmente Dá alguma coisa Ah sim Ah sim Eu ainda não conheço Gente que levita Mas Não Você Precisa de suporte Como diria o Os deles não Você precisa de suporte Eles quando contam A história Eles contam Chega a mulher E ela tem um banco Ela tem um cigarro E onde ia parar o cigarro Ela tem uma cuia Disse Ela tem o que Por a cuia Todo mundo precisa de suporte Não Sim Ela está Ela está Mas é muito interessante Que desse ponto de vista Do Que tu falou Que isso é coisa de Hollywood Eu já acho que não Acho que o estágio Está bem avançado Não é um discurso Parabéns Hollywood ajuda A disseminar esse imaginário Ajuda a entradar Mas tem muito mais coisa Por trás de Hollywood Agora é interessante Nesse filme Mas deixa eu te falar Um negócio A respeito do filme Que depois que ele morreu Ele ressuscitaram ele Para quê? Para criar ele Para... Eu estou vendo ali Que bom Esse cara é claramente O Ray O Ray O Ray O Ray O Ray O Ray Esse cara Que a gente estava falando Que tem esse Que é o futurista De coisas assim Da Google Da NASA Né? É que vão usar ele Para que ele é um vírus Nesse filme Ele faz o upload Na memória dele Ele encarna em tudo Todos os hardwares E ele vira uma espécie de deus Porque ele vira um fascistão Ele não tem mais controle Sobre o desejo dele Até porque ele não está sozinho Ele está descontrolado Ele está descontrolado Ele começa a... Ele precisa, por exemplo De um lugar Para levantar a pesquisa E em uma noite A mulher dele Está com 300 milhões 400 milhões de dólares Na conta Assim, em uma noite Sem para prejudicar ninguém Mas pegar um centavo De cada um Tá? Mas também é uma coisa Muito paranoica Porque achar que o cara Que vai ter essa Essa visão Larguíssima Porque é o cara Que consegue perceber Sistemas neurais Digitais do mundo inteiro Vai querer fazer uma coisa escrota O cara está com tudo Que está acontecendo Ele é capaz de sensibilizar Brutalmente Para uma série de processos Mundiais E ele escolhe Foder com o mundo inteiro Na verdade não Na verdade O paradoxo Preside ali Ele não Ele não quer foder com o mundo inteiro Porque ele está salvando Muitas pessoas Ele tem essa coisa Salvar vidas Salvar vidas, né? E salvar vidas Quer dizer Curar as pessoas Das suas doenças E tornar Elas muito mais fortes Muito mais vigorosas E conectar-se Mentalmente nelas Então quer dizer Que as pessoas vão Elas têm a vida delas E tal Mas elas vão virando Um processo Elas vão se encontrando Elas são muito fortes E elas morrem Porque é tudo nanorobótica Então não tem mais Essa dependência Mas quer dizer Que ele virou robô É um filme de Hollywood Porque na ideia É um filme de Hollywood Na ideia de Raymond É mais É mais sutil Porque são gerações E gerações Que vão virando juntas Não é uma pessoa Nesse filme de Hollywood É uma pessoa Que é o cientista Que estuda isso Que consegue fazer Mas interessante Que quando dão um tiro nele Quem dá é exatamente Um grupo de ativistas Criptógrafos E que estão fora De muitos sistemas E que resolvem Ir atrás dele E ele só consegue Lograr o jeito De acabar com ele Porque a A inteligência Dos Estados Unidos É muito recorrente Óbvio Que alguém tem que levar a culpa E quem levou a culpa Ou qual foi os ativistas Quando os ativistas No final É eles que são os culpados Certo 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 Aqui em janeiro Muito bom Os ativistas Os ativistas Os ativistas Tá bom Tá chegando desse momento Tá bom Essa mulher aí Que fumou Capi 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 Obrigada Que fumou capi É Deus É Deus E é o homem Tu adapta E viu Então tem a junção Do transcendente E do imanente São jogos de palavras Que são delicados E a gente cai com muita facilidade Nessas Nesses falsos Nessas falsas resoluções Como a do equilíbrio E talvez a transcendência Nietzscheana Não esteja associada Exatamente a cabala Vai ter níveis De diferença Eu sou um nível cabalista Não Acho que o cabala Tem várias coisas Assim Tá Não é Eu sou cabalista Mas tem outras Também Você falou Na verdade O catolicismo E essa visão Transhumana Não acha que o corpo O animal Territorial É menos Eles acham que é ruim Que isso é o mal Que isso pode E deve ser exterminado Então assim É um É bem mais pesado Que Ah é pior É melhor É uma coisa assim É Sim É o máximo De algemia É o máximo De algemia É Então Não tem nem Um falso equilíbrio Né Assim É uma coisa É só porque De algum lugar Assim Não é nem Para nenhum Ficar sempre assim Mas é tipo A experiência que eu tenho De um corpo astral É realmente O meu Foi nas redes Do qual eu tive Imóvel o suficiente Para sentir A necessidade Do meu corpo Não era uma coisa Que não está aqui Ou dentro de outro lugar Era realmente Um dado Do meu corpo Assim E aí O Crowley Falta uma coisa Que me interessa Ele fala assim Nesse livro Como eu falo Do livro Eu falo Nesse livro Você fala Muitas coisas De outros planos De espíritos E tudo mais Pensar se isso é verdade Ou se mentira Isso é Estupro Porque o fato É que certas técnicas Levem a certos resultados Então assim Eu não sei Se é transcendente Ou se é imanente Exatamente o que é Eu sei que Se eu ficar Completamente imóvel Durante duas horas Eventualmente Eu tenho uma experiência No meu corpo Com a eletricidade Me parece Pessoalmente Que são dados Do meu corpo Entendeu Eu não estou Tentando usá-los Num argumento Para juntar as coisas Só que Me parece que Vem no mesmo lugar Como a experiência De vidas passadas Também vem Do fato Que essa molécula Que compõe Você aqui agora O DNA Ele veio da minha mãe Que veio da mãe dela Que veio do macaco Que veio do E está tudo conectado Lá na árvore Então é uma coisa inicial E não é risomático Talvez eu já seja Mas é É criatório É a árvore Porque a gente está conectado Diretamente com o primeiro ser Que pariu lá Fez um start E começou o DNA No outro ponto E a coisa foi Se dividindo E se multiplicando E agora eu E você E a planta E o cachorro Está todo mundo ligado Para essa mesma adolescência Isso também está no meu corpo E o meu corpo Também é composto de átomos Que são compostos por vazio Então esse meu corpo Também é um corpo de vazio Então todas as experiências Que são experiências Transcendentais Elas de alguma forma Elas estão no nosso corpo Também Sei lá Claro Experiências do corpo Essa diferença De corpo É possível É com certeza Agora é um discurso Bem mais Digamos assim Lógico E de imanência Quando fez um movimento Da terra Do que exatamente De transcendência Tem diferenças Eu quero deixar bem Gravado isso Não porque assim Eu vou Eu fique lutando Seja uma guerreira Bem imanência Quando transcendência Mas é porque Os textos Que a gente está trabalhando Tem a ver com isso A geologia da moral É muito essa ideia Desse movimento geológico Produzindo O pensamento É daí que vem O final das contas A sinapse É do Big Bang Então de certa forma Guardamos O próprio som De explosão Em algumas das nossas moléculas Tudo isso A molécula como memória Esse é o texto Geologia da moral Territorialização Desperitorialização Um cristal Se territorializa Como cristal E amplia E cria espaço Na terra Enquanto O envolta Que o formou Se desterritorializa É sempre um movimento junto A dobro Dupla articulação Territorialização Territorialização Desperitorialização Acontece sempre junto Sempre junto Um compõe O outro Descompõe Compõe Descompõe E E essa é a explicação Quando ele Bota lá O professor Challenger A falar Virar um monstro No final Não sei se vocês leram o texto No final do texto O Challenger já virou Uma espécie de macaco Tossindo Todos os alunos Foram embora Da sala Porque ele já está Ativado Uma memória De DNA Ele já está Falando Na Na velocidade Quando o humano Intervém No código genético Ele cria Uma questão Que não é boa nem má A princípio Mas ele cria Uma ruptura Na velocidade Das coisas Ele transforma O destino genético Ele está defendendo Que o destino genético De qualquer coisa Que seja Ela é importante Pode ser veloz Para a percepção humana Do ponto de vista Da Terra Ou do Cosmos Pode ser bastante veloz Mas que a Terra Desde que Começou a se formar Essas moléculas Que foram se agrupando E daqui a pouco Formando camadas E daqui a pouco Formando extratos E crescendo Elas nunca pararam Elas podem ter diminuído Um pouco a velocidade O ritmo Mas elas nunca pararam Assim como O mar não para de subir A rocha não para de ceder Ter imperialização Ter imperialização Essa é o Era a linha base Do texto que a gente trouxe Geologia da Moral E a ideia Que é uma teoria Da imanência Segundo eles Não está se falando aqui De um Deus criador Que produziu isso Ou de um Deus Que deu Um ser qualquer Que deu um estar E que tem um projeto Para isso E que o humano No final dos contos Quando descobrir a verdade Vai se dar conta De qual que é O objetivo Do hacker criador É bem diferente Muda substancialmente O Não você está No processo No processo Conectado com as coisas Que te Com o discurso Que você deu agora Com as potências Que estão Que passam Por você Que se produzem em você No outro Você está em busca De uma verdade Está compreendendo O exato funcionamento Das leis Esse esforço todo Do metafísico Vai todo ser incorporado Na ciência A lei da gravidade A lei da gravidade A lei Qual que é a ideia? Quem fez essa lei? Qual a ideia de uma lei? Não De certa forma Está organizado assim Mas Essa coisa também Está em mudança Os 80 anos De um humano Ou os 10 mil anos De humanidade Não são capazes De ver A velocidade Que essa coisa Está se transformando Porque vive pouco Porque é muito novo Não tem uma Segurançação muito jovem Mas o que é bonito Nisso É que mesmo Que você tenha Essa visão Imanente Você não abre mão Do cosmos De jeito nenhum Isso é muito louco Muito maravilhoso Que eu acho Que talvez seja A visão De que o Jordano Não estava brigando Mas vocês contaram Se Deus está tapando O sol O Deus de vocês Está tapando As constelações A força delas Está sendo impedida Por causa desse véu Que vocês estão colocando Deixa os humanos Né? E é interessante também Que quando vem Essa história toda De foguete Satélite Dos anos 50 Quando começa Essa ocupação Espacial Essa ocupação Da lua E tal Os humanos Vão desistindo Um pouco Do cosmos Fica aquela coisa Meio De conhecimento De especialista O cosmos Vira assunto De especialista Sejam eles Astrólogos Astrônomos Astronautas Cientistas Cientistas Engenheiros Mecânicos Que construem foguetes Seja como Ou filmes De Hollywood Ou Historic Channel History Né? Tem aquele outro Também lá Que é um canal Específico Assim Descuro É Discovery Esse sim Podem falar Do cosmos Mas a gente Não A gente Ficou É Então Ficou uma espécie De A gente ficou Intermediando Essa relação A gente se Desconecta Dele Porque isso é Coisa de cientista Especialista E isso não é Eu que estou falando Dados Né? Vocês têm dados Utópicos Em relação A relação Dos humanos Com o cosmos Assim Depois do Do primeiro Ano A chegar na lua É Ao contrário Do que se esperava Que era o negócio Crescer Ele deu uma derrocada Assim De sonhos espaciais Parou De ter Tanta produção Na área Tanta facção Sendo escrita Tanto filme Amador Fazendo ficção Científica E tipo Tá Agora não tem mais Agora é isso E aí Essas perguntas Filosóficas Contemporâneas Tipo A do Meia Sul Ou O próprio Transhumanistas Meio que faz Emergir de novo Nós Quando estamos Aqui no xamanismo Da vida Faz emergir De novo Essa potência Que é algo que Não morre Será que eu falo Ela faz A transcendência Passa a Deus A transcendência Vamos ver Porque está muito evidente Quanto a nossa linguagem É machista Quanto é insuportável Falar Cada vez que falam Porque o homem Do conhecimento A Lívia Tem um ataque Que o homem Não superou Não sei O homem Que o homem De machista Seria o homem A transcendente É difícil Falar hoje em dia É difícil Comer Está difícil Comer Difícil Falar Não tem Só Inventar Tem que inventar A gente começou A gente está fazendo Um novo Glossário Das coisas A palavra Trabalho Horrível Também A gente tem Que a gente Chega Rosa Chefe Para a cozinha Chefe Hoje veio isso Umas coisas Que a gente Fala E vai incorporando Por que não falar Humano Em vez de homem Por que não falar Humano 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 É transcendente E a linguagem É criador de Viamis Ela não Criador de Viamis Ela cria É Ela cria Ela conduz Ela conduz Então a gente Fica A mercê Né Desses Da linguagem O livro De geologia Deu vontade Deu vontade de praticar O livro De geologia Da moral O texto desse Do Nietzsche Ele começa Na terra Falando de todos Esses processos De Estratificação De territorialização Tudo isso Vai pra biologia Pesada Vai pra genética E termina na linguagem E tudo que ele afirma O tempo todo É que É uma diferença absurda Conteúdo e expressão Seja na linguagem Seja no Ele está dizendo Exatamente Que não existe projeto Um peixe Para um peixe É um agrupamento Um agrupamento molecular Que por um certo tempo Se produz Daquela forma E quando o humano Começa a intervir No genes Humano De tudo É como um acelerador Mas faz parte E só pra terminar Pra ir pra prática Tem uma viagem De cogumelo Que um amigo meu fez No México Que eu achei linda Deve ser reincidente Um monte de gente Já deve ter sido isso Mas ele falou Que viu o trem passando E aí ele ficou olhando Ficou olhando E aí ele via Os humanos Os humanos Descarrizadas Saindo assim De dentro da terra Cheios de De ferros De metais Assim Como se fossem Só condutores Pra construção Do trem Ele ficou viajando Nessa Bonita imagem É um pouco Assustador Como se a gente Estivesse aqui Para criar máquinas É meio exótico Como se fossem Não é canal E depois se tornar máquina E depois enviar As nossas micromáquinas Pra Marte Pra povoar Um outro planeta É muito duro As duas coisas Acho que o Sampieres Ele gosta mais do corpo Do corpo do bicho Do que o corpo Do corpo sutil No meu livro Acho que o Sampieres Gosta mais do corpo do bicho Do que do corpo sutil Não gosta de transitar Gosta de aceitar Os valores O problema é A não aceitação Quando você impõe Uma verdade Porque são várias Existem tantos mundos Quanto mentes Cada mente é um mundo Então Né Só porque Sei lá Também vai levar A ideia Como é que a gente Está aqui Para criar máquinas E para marcas A gente não precisa A gente está de par Não, eu estou A gente já está quase A gente não vai É sério Eu sou aficionada Com ficção científica Com foguete É uma história Eu fiz É Jogo Que é Mas é Eu estou juntando Dinheiro Para fazer isso Mas tem que estar Nos dois Assim Então não está Enfim É Então não sei Como resolver Mas eu acho Que tem Tem uma coisa Maravilhosa Na criação Das máquinas É tipo A gente inventando O mundo Ou o mundo Se inventando Pela gente Ou o mundo Se inventando Pela gente Exatamente Que é uma ideia Maravilhosa também E aí uns cópicos Né Uns Uns Realizam por um lado Assim Essa inteligência humana Ou isso A gente fala Que talvez Nós sejamos Tipo Cabos e imães Né Cabos e imães Essa é a imagem Essa é a imagem do amigo Essa é a imagem do amigo Exatamente É que nós somos Fios condutores É uma manifestação Do que se manifeste Parece É porque a ideia Da subjetividade Essa subjetividade Do Beleza e Gatane Que a gente está trabalhando É uma subjetividade Que ela é Totalmente atravessada Né Pelas Pelas outras existências Inclusive As espectrais Porque Eu tenho uma parte Na entrevista Quando vem Que ele diz Existe ou não existe Oi Existe ou não existe Dessa mesma forma Existe 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 Essa é a ideia Que é a nossa capacidade De criar O que é que você faz com isso? Uma peça de teatro É, ninguém matou teu nome É que você faz com isso Eu sei lá É, ninguém matou teu nome É, ninguém matou teu nome A expansão do conhecimento Inglês, né Num momento super colonialista O que é que você faz com isso? Mais ou menos Não se faz com fogueira Não, vamos lá Xumaré existe ou não existe? Existe tudo que é inventado existe Tudo que foi inventado existe O que não existe, não existe até eu inventar Isso Né? Tipo Pois é De que filme? Ah, Stamira, claro Gênia Grande filósofa contemporânea Incrível, conectadíssima Com todo aquele resto civilizacional Né? Conectada, ela vira antena Para elas Os espertos ao contrário Vira antena, fala dos satélites Tem uma visão completamente lúcida Da sociedade de controle Controle remoto Os espertos ao contrário É, a gente não vai dar tempo de falar Eu quero Tecnoxamanismo É uma discussão vasta e maravilhosa Tem um monte de coisa para ir Um monte de lugar para ir E eu chamo também de tecnologia e imanência Pensar a tecnologia a partir dessa visão de imanência Que é muito próxima à visão proposta do Pelo menos do perspectivismo do Eduardo Viveiros de Castro Que, aliás, é um leitor de Deleuze-Gatari E que faz Dá aquela reguladinha intelectual De aproximar o chamanismo ameríndio Das teorias da imanência espinozistas E tem um cara que eu estava lendo E ele diz assim Por que que o Deleuze se aproxima tanto de espinoza Se o Giordano Bruno é tão mais interessante Porque o Giordano Bruno não tem esse problema De modo e expressão Substância, modo e expressão Ele vai claro A natureza é naturante e a natureza é naturada É a natureza o processo de criar E a natureza é quase o territorial E o territorialismo de esteritorialidade E a natureza é naturada Que passa pelo processo da natureza é naturante E a natureza é naturada É assim, só que às vezes demora mais um tempo Às vezes é absorvido por esses paranoicos do deserto Jesus Cristo, por exemplo, há dois mil anos Cravado na boceta de todos nós Né? Ou sei lá A gente pode fazer uma brincadeira Nós não vamos fazer nada de experimentos muito fortes De corpo sutil Até porque eu tenho uma Eu acho que vocês também, não sei Falando da minha dificuldade De estar num plano teórico assim E partir pra uma Uma experiência de maior entrega Precisa de muito mais tempo Os negócios que a gente faz de tecno-chamânico mesmo Demoram dois dias, né? Como a gente fez aqui na nuvem Sempre que eu vou dar um curso E vou tentar fazer uma experiência tecno-chamânica É sempre com uma turma que se engaja Não é uma coisa que... Tem um DJ e tal Chega lá e faz umas luzes e tal E vira um tecno-chamã Mas não é com essa habilidade que a gente trabalha A gente trabalha num processo lento Lentíssimo De fazer as pessoas se envolverem Fazer as suas habilidades Fazer convocações anteriores Isso que a gente fez no festival de tecno-chamanismo E vai de outro lugar Mas a gente pode fazer um treinamentinho Básico assim Do universo dos sonhais Com esse tema Vamos tentar? Tem uma vela aí? Só pra botar o fogo na poda? Tem outra coisa? wün топ different A gente está confiando A gente apropia Nos aborígenes Misturando-os com os dessanos Nos dois conceitos práticas Eu falei que é desigada. Eu fiquei com ela, foi desigada. Ai, não vim ver ela, né? Eu vou falar em casa. É. Pode ser a nossa... os celulares. Isso, né? Tem uma luminária ali, ó. Sério? Ah, uma luminária. Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou te falar de favor, tá vendo? Dá pra apagar assim, tá vendo? Tá. Aí atrás, eu te sei. Aqui tem uma. Zé. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, Lise. Ah. Valeu. Tá vendo? É, tá vendo? Tá vendo? Então, a gente separa. Isso. Isso. Perfeito. Vamos sentar, que nem eles fazem de frente, essa turma de frente para essa aqui. Por favor, sentados aqui. Não é em cima, como se vocês fossem desçando, se encontrando com os aborígenes. Vai gravando, né? Tá. Tá, então imaginem que vocês são um grupo, tá? Se reconheçam. Vocês são os desanas e elas são os aborígenes. E vocês se encontraram no caminho. Vocês lembram do ano passado, aí eles sentam, quando eles se encontram, sentam, as duas setinhas fazem a mesma prática. E aí a gente vai exercitar um pouquinho a nossa. É assim. Vamos tentar falar do que aconteceu hoje, tá? O que isso fez vocês pensarem. A gente vai dar uns minutinhos só para se concentrar. E aí uma das pessoas do grupo, uma pessoa que se sente vontade, começa a matar, fazer uma narrativa. O que pensou, o que ouviu, o que pensou hoje nessa aula. E vocês respondem o que vocês. Pode ser? Encantando, gente. A gente não é na fala. A gente não é na fala. Se tiver dificuldade de concentrar, respira. Se tiver dificuldade de concentrar. Se quiser começar só com o som, depois ainda está clicando. Se tiver dificuldade de concentrar. Se tiver dificuldade de concentrar. Se tiver dificuldade de concentrar. Obrigada. 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 Obrigada.